Fala galera linda do canal Rolo K7, o canal para quem é louco por filmes, desde quando eu assisti A Pele que Habito e depois de algum tempo Carne Trêmula, eu disse que eu nunca iria perder uma estreia de Pedro Almodovar e Pedro Almodovar lançou um curta, é uma coisa diferente na carreira dele, mas ele arriscou lançar um curta agora, então vamos falar de The Human Voice, que é o novo curta de Pedro Almodovar E se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, no botão vermelho abaixo para ajudar o canal a crescer e também deixe o seu like se você gostou para que esse vídeo atinja mais pessoas Bora falar de The Human Voice, The Human Voice conta a história de uma mulher e ela está ali numa casa solitária e ela vai a uma loja comprar um machado e você não entende muito o que motiva ela a ir numa loja comprar somente um machado, voltar para casa e ficar ali meio que numa solidão, numa depressão até o momento que ela recebe uma ligação e aquela ligação vai poder esclarecer um pouco mais do que se passa com essa mulher e o que ela está vivendo. A direção de Pedro Almodovar traz um lance teatral que mostra que ela está em um ambiente que é um cenário destruído ali, momentos que ela está fora da casa e também os momentos dentro da casa são bem interessantes o cenário, muitas das vezes usando planos abertos para mostrar a casa e abusando da cor nos figurinos da atriz principal que está com Tilda Sweeton fazendo uma parceria com o Almodovar de grande estilo, estamos falando de uma excelente atriz e de um dos maiores diretores do planeta então eles estão muito bem trabalhando junto, a Tilda Sweeton traz a dramaticidade para um filme que praticamente é o monólogo dela falando ao telefone, é muito bom acho que a única outra pessoa que aparece é no momento que ela vai comprar o machado e o cara vende o machado a ela e também um cachorro que aparece que ela tem um cachorro então são os pontos ali de personagem que puxa a narrativa junto com a Tilda que ela quando tem que ficar nervosa fica, ela está atuando muito bem como ela sempre faz e o Pedro Almodovar abusa das cores, abusa dos planos abertos, abusa de fora num cenário de estúdio mesmo e ele faz um curta delicado, vamos dizer que não é um dos melhores filmes do Almodovar mas é um curta cheio de sutileza, você tem que entender as motivações por trás daquela mulher e a ligação reveladora que ela tem e o que ela decide fazer com as coisas que lhe sobram e é um curta de esperança, superação e você vê o que ela decide realmente fazer e fala muito de depressão, solidão, principalmente nessa época pandêmica você consegue se enquadrar muito bem nesse curta Pedro Almodovar é sempre Pedro Almodovar então eu indico muito que você confira o curta de Pedro Almodovar com Tilda Suíto valeu galera!